Aos santos e fiéis congregados na igreja do Guará 2, a graça e a paz seja sobre a vida de vocês, queridos. Convido os irmãos a abrirem suas bíblias, segundo o evangelho nos escreveu o apóstolo João, capítulo 6, damos então prosseguimento a série de exposições a respeito dos sinais de Jesus, dos milagres que Jesus realizou nesse livro tão maravilhoso, escrito pelas mãos desse apóstolo, mas conduzido pelo Espírito Santo do Senhor. Nós leremos do verso 1 ao verso 15, a multiplicação dos pães e dos peixes, texto bastante conhecido, escute com fé a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, seguia o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos, vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas fazia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe, não lhes bastariam duzentos denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, está aí um rapaz que tem cinco pães de cevadas e dois peixinhos. Mas isto que é para tanta gente, disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase cinco mil. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes quanto queriam. E quando já estavam farto, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram doze cestos de pedaços dos cinco pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamar em rei, retirou-se novamente, sozinho para o monte. Queridos, então, damos prosseguimento a essa série de exposições e chegamos aqui nesse maravilhoso relato das Santas Escrituras. Nós veremos aqui esse maravilhoso, essa multiplicação de pães e de peixes realizada pelo nosso Senhor, pelas suas próprias mãos. Queridos, nós veremos uma verdade nesse texto. E a verdade é a seguinte, Jesus é o maravilhoso pão que desceu do céu. Nós veremos isso em dois pontos. Mas antes disso, queridos, eu queria apresentar algumas coisas antes de nós adentrarmos propriamente no texto. Esse texto, aqui relatado em João 6, é relatado nos outros evangelhos. E é significativo que é o único sinal, é o único milagre relatado nos quatro evangelhos. Isso é bastante significativo, queridos. E a gente vai ver aqui um simbolismo judaico muito forte, muito grande. Os elementos da cultura judaica, eles aparecerão aqui. Quando eu falo em elementos da cultura, são aqueles feitos do Senhor no Antigo Testamento, principalmente no livro de Êxodo. Vocês devem se lembrar muito bem. A gente vai ver o que acontece aqui. Vai aparecer Moisés, a figura de Moisés. E a gente vai ver uma figura redentiva aqui, muito forte. Vocês se lembram lá no começo desse mesmo evangelho, lá no capítulo 1, verso 11? Diz bem assim, veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam. Então, essa é a temática, essa é a tônica. Jesus, então, aparece aqui, fazendo mais um milagre. Ele já vinha realizando os seus milagres. E nesse milagre específico, ele começa a dar sinais muito mais claros. A gente viu aqui, o nosso presbítero falou a respeito de um banner muito grande, que a gente encontra no meio das estradas. A gente viu aqui o Carletos falando a respeito de placas sinalizadoras. E é como se no capítulo 6, ele chegasse aqui e juntasse a placa, juntasse o banner gigantesco no meio das estradas e colocasse LED. E colocasse holofotes, e colocasse luzes e mais luzes apontando para a pessoa dele. Esse capítulo aqui é o capítulo mais significativo entre o capítulo 2 e o capítulo 12, onde Jesus vai falar das coisas do reino, vai falar de seu pai e vai falar da sua pessoa. Aqui, então, inicia aquela saga até o Calvário. É onde ela se torna mais forte, é onde ela se torna, então, mais intensa. E eu queria ver com vocês aqui, no primeiro ponto, é que Jesus Cristo, Jesus é o Cristo que haveria de vir. Leamos. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galiléia, que é o mar de Tiberíades. Então, Jesus começa a apresentar esses elementos judaicos. E a gente vai agora voltar à nossa classe de escola dominical. Vocês vão se lembrar do êxodo. Lembra que a titia falava, que as titias, ungidas pelo Espírito Santo, falavam de vocês, da saída do povo de Deus do Egito, do cativeiro, das botas de faraó. Então, aqui a gente vai ver esses elementos. Atravessou Jesus o mar da Galiléia. Jesus, queridos, aqui não se trata propriamente do mar. É um lago muito grande, talvez por isso o nome, mar da Galiléia. Ele fica ao centro, ele não fica às margens, ele não fica ao litoral. Então, é chamado aqui de mar da Galiléia, o mar da Tiberíades. Te lembra alguma coisa, atravessar o mar? Então, Jesus atravessa o mar da Galiléia, que é o mar da Tiberíades. E no verso 2, diz bem assim, seguiam numerosa multidão, porque tinham vistos os sinais. Seguia numerosa multidão. Lembra alguém conduzindo e um povo indo atrás? Quem estava conduzindo? A nuvem, o anjo do Senhor e Moisés. Moisés também, vocês estão de parabéns, participaram das classes de escola dominical. Só que falaram só a metade. Mas então, queridos, Jesus está conduzindo como a nuvem que ia à frente, como o anjo do Senhor que ia à frente desse povo. E esse povo que está seguindo Jesus aqui, queridos, era grande multidão, muita gente. Lá em Êxodo vai falar que eram 600 mil, fora mulheres e crianças. Vocês vão se lembrar disso. E esse povo tinham vistos os sinais. Vocês se lembram quando o Senhor apareceu para Moisés e o Senhor então chama Moisés para esse ofício de conduzir o povo a uma terra que ele havia prometido, tirar o povo então desse Egito. Então, Deus chama Moisés e Moisés já vai dando logo aquelas desculpas. Ah, eu sou gago. Ah, não sei o quê. Ah, não sei o quê. Senhor, eles não vão crer em mim. E Deus vai falar, eles vão crer em você. Por quê? Você vai realizar sinais. Ah, ok, vou realizar um sinal. E se eles não crerem? Faz outro. E se eles mesmo assim não crerem? Faz outro, Moisés. Então, Deus deu a Moisés sinais. O que Jesus vem fazendo aqui, queridos? Sinais. Vem mostrando para algo glorioso que havia de acontecer. Então, Jesus fazia milagres e muitas curas de enfermos. Aqui a gente deve perceber que Jesus já vinha realizando os milagres. E aqui não é só, não é numa ordem cronológica o quarto milagre. Mas Jesus já havia aqui realizado nessa altura muitos milagres. Quer dizer, ele já estava realizando várias curas, vários milagres, vários sinais que nos remetem exatamente a Moisés. Então, subiu Jesus ao monte. Lembra de alguém subir ao monte? Dando uma lei para um povo. Essa figura de Moisés, querido. Essa figura redentiva. Então, tudo aqui está apontando para esse Jesus. Esse Deus maravilhoso. Que se fez carne. E habitou entre nós. E no verso 4, olha que lindo. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Aqui é a última Páscoa em que Jesus vai celebrar, queridos. Antes da sua morte. Só que o Cordeiro da próxima Páscoa é o seu próprio corpo. A hora Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. É como Jesus está falando. É como se João estivesse falando. A salvação de vocês está chegando. A salvação de vocês está gritando como o holofote para vocês. Queridos, as escrituras falam de um único assunto, queridos. Não vamos fugir dele. Elas falam de Jesus. Essa semana eu estava pesquisando na internet. Eu queria comprar uma bíblia. Minha bíblia sumiu. Você que furtou minha bíblia, falou, vou devolvê-la. Eu não achei minha bíblia, pastor. Alguém roubou a bíblia do pregador. Estou brincando. Ela deve estar por aí. Mas então eu estava procurando uma bíblia. E achei uma bíblia bastante interessante. Que deu vontade de comprar. Mas acabei que não comprei nenhuma bíblia. Porque eu tenho fé que alguém vai devolver a minha. Diz bem assim na sua capa. Este livro é sobre Jesus. Eu acho que cada bíblia, de cada crente, deveria vir escrito exatamente isso. Este livro fala a respeito de Jesus. Do começo ao fim. De Gênesis a Apocalipse. É o único assunto, queridos. É sobre Jesus Cristo. E os judeus sabiam, de certa forma, a respeito disso. E eu, insistentemente, ainda procurando na internet algumas coisas, eu procurei saber qual eram as mentes mais brilhantes de todos os tempos. Em que a nossa cultura ocidental está afirmada? Então pensei em alguns nomes. Você já deve ter ouvido falar, com certeza. Platão. Então pesquisei no Google e vi quantas ocorrências o Google me dava a respeito de Platão. Se você não sabe, o Google é essa biblioteca gigante, universal. Nenhuma biblioteca é maior do que o Google. Então se você quiser saber sobre determinado assunto, você coloca lá no Google, Platão, por exemplo. Então vai vir quantas ocorrências acontecem naquela biblioteca, no chamado Google. E eu encontrei 2 milhões e 600 mil ocorrências a respeito de Platão. Falei, uau! É como se pegasse cada livrinho, cada frase que citasse o nome de Platão. Falei, uau, Platão é significativo. Então comecei a... Vamos investigar mais. Vamos ver Aristóteles. Aristóteles foi um grande gênio da humanidade e discorreu a respeito de várias coisas. Assim como Salomão, vocês conhecem, sabia de botânica. E Aristóteles, então, sabia de física e todos os outros assuntos e filosofia. Então encontrei quase 20 milhões de ocorrências que o Google me deu. Olha, existem 19 milhões de vezes o nome citado de Platão no Google. Eu falei, uau! Eu falei, ah, vou puxar a sardinha para o meu lado. Quero saber dele, o grande teólogo, Agostinho. Então pesquisei a respeito de Agostinho e vi lá 24 milhões de ocorrências. Eu falei, uau! E agora eu vou fazer um teste. Vou ver Jesus Cristo. E aí eu encontrei excepcionais 226 milhões de vezes Jesus Cristo sendo citado. E aí eu falei, uau! Jesus é a pessoa mais citada do Google, querido. Jesus é a pessoa mais citada da internet. E eu falei, vou fazer um teste. Então citei um autor bastante conhecido. Ele se chama Dan Brau. Vocês já devem ter escutado falar. Escreveu aquele livro, o Código da Vinte, Fortaleza Digital e vários outros livros. E aí eu encontrei 4,7, querido, só. Bilhões de vezes. Eu falei, uau! Dan Brau é maior do que Jesus Cristo. Portanto, Dan Brau é o meu rei. Não, queridos, isso era só uma brincadeira. Dan Brau. Não sei se você conhece as suas obras. Mas a trama dos livros de Dan Brau gira em torno de uma pessoa. Essa pessoa é Jesus Cristo. De forma blasfêma, é claro. De forma de insulto. Porque ele não crê nesse Salvador, como o grande Redentor. É tudo sobre Jesus, queridos. Bíblia, livros, séries, pessoas, universo, galáxias, supernovas, buracos negros. É tudo a respeito de Jesus Cristo. Tudo a respeito dele. O apóstolo Paulo, lá em Colossenses 2,3, eu amo esse texto, diz bem assim. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. É impossível esconder Jesus, querido. Ainda que o homem suprima a verdade pela sua injustiça, ele nunca conseguirá sufocar o nome de Jesus. Ele sempre vai saltar de uma forma ou de outra. Queridos, é muito interessante como nós podemos então desviar os nossos olhos aos sinais de Jesus Cristo. E ficar tão fixado nessas coisas e esquecer o grande tesouro que é contido nele. Então nós olhamos para os sinais, nós olhamos para o moralismo que a Bíblia pode ter, essa série de regrinhas que a gente pode obedecer e assim a nossa sociedade vai ser melhor. E a gente se chafuda nisso, a gente mergulha nessas coisas. Dom de Espírito. Você que é fissurado em dom de Espírito, queridos. Não estou desprezando os dons do Espírito. Eles existem, eles estão na Bíblia, eles devem ser pregados. E a gente se move por eles, queridos. Mas as pessoas podem ficar tão aficionadas em dons, em milagres nessas coisas. E podem esquecer o que Jesus falou para aquela mulher samaritana, lembra? Ele diz bem assim, nos capítulos anteriores, você pode conferir na sua Bíblia depois. Se conhecesses o dom de Deus. E quem é esse que te pede? O dom de Deus é Jesus. E ele é uma pessoa. A pessoa bendita, tudo é sobre ele. A gente deve entender, queridos, que Jesus era um mistério no Antigo Testamento. As pessoas pronunciavam, os profetas pronunciavam a respeito dele. Mas eles não sabiam, de fato, quem era pessoalmente esse Jesus. Eles não tinham o deslumbre exato da obra de Jesus. Ele sabia que haveria um Messias. Ele saberia que aquele que pisaria a cabeça da serpente viria. E eles anunciaram a respeito deles. Mas ele era como sombra. Ele era, então, um mistério para esse povo. Quando Jesus chega, então, queridos, aqui nesse holofote, nesse banner, nessa placa, Deus, então, desvenda o segredo. Ele mostra Jesus. O pastor Augusto nos dá uma ilustração muito bela, muito bonita. Imagina alguém chegando ali naquela porta. Então, tem o sol batendo e a gente vê uma sombra. E a gente começa a olhar para a sombra. Opa, tem vindo alguém. Está vindo alguém, está chegando. E é mais ou menos assim, é mais rechuchundinho, é mais magrinho. E a gente consegue ver isso na sombra. Só que quando chega essa pessoa, a gente não fica olhando para a sombra, queridos. A gente olha para o segredo que estava por vir. Essa é a figura de Jesus Cristo. Esse mistério, então, ele foi descoberto. Ele foi revelado, escancarado em LED nenhum. E as luzes mais que vão inventar por aí. Esse é Jesus Cristo. Eu amo a expressão, queridos. E começando pelos profetas. Expunha Jesus Cristo. O próprio Jesus fez isso, lembra? Quando ele estava lá na sinagoga. Então, ele abre a sua Bíblia e começa a falar a respeito dele. Jesus era um convencido, não. Ele estava mostrando a redenção que estava por vir. Lembra dos apóstolos? Pedro, cheio do Espírito Santo. Começa a falar, então, no sinédrio. Todas aquelas coisas. E ele, então, faz uma exposição. Paz. A respeito daquelas coisas. E a gente vê Estevão falando poderosamente. Citando vários profetas ali. Eu te incito a fazer isso depois. Veja esse discurso específico de Estevão, querido. Quanto de Bíblia estava carregada. Era encharcado de Bíblia. E vejam tantos outros. O apóstolo Paulo, ele começa lá nos profetas. E vai passando, e vai passando, e vai passando. É sobre Jesus Cristo, queridos. Apóstolo suficiente sobre algumas de suas Bíblias para escrever condenação com os seus próprios dedos. Diz Espúrgio. Apóstolo suficiente sobre algumas de suas Bíblias para escrever condenação com os seus próprios dedos. Qual foi a última vez que você leu a sua Bíblia, meu irmão? Melhor, vou fazer uma outra pergunta. Qual foi a última vez que você comeu uma refeição? É fácil de dizer a última refeição que você comeu. Mas é difícil de lembrar a última vez que você pegou a sua Bíblia e procurou a Jesus Cristo nela. Não é simples ler, queridos. Não é simples passar o olho e você então dedica 20 minutos do seu dia para encontrar Jesus. Você sai pisando, você sai chutando ouro pela rua? Você sai pisando, pisoteando cristais pela rua? Não, queridos. São nas minas. Não é com a pazinha que você vai cavar e vai encontrar ouro, querida. Não são 20 minutos do seu tempo que você vai encontrar Jesus Cristo. E aqui eu falo de tempo mesmo. A gente escuta, ah, mas 20 minutos do meu dia e Jesus sabe. Não, Jesus não sabe disso. Você não vai encontrá-lo com 20 minutos do seu dia, queridos. A gente precisa se debruçar, queridos. A gente precisa encontrar Jesus e começando pelas escrituras, lá de Gênesis. Encontrar Jesus em cada página, em cada letra. Ou como diz Apocalipse, em cada tio. E ficar ali com ele o tempo máximo que você puder. Porque a tua alma, a minha alma, precisa disso. O que você tem feito com o seu tempo? O teu tempo para Jesus, para encontrá-lo em uma ceia agradável e farta, são 20 minutos? Você quer passar o resto do teu tempo, se você pudesse, achando linha após linha, nas sagradas escrituras? O tempo não é seu, querido. Você não foi o feito para você. Deus te deu um tempo, Deus te deu uma vida, para que você o achasse. Muito mais será cobrado de nós, meus irmãos. Eles tinham uma nuvem para olhar. Eles tinham as promessas de Abraão e dos patriarcas. Quando chegou aqui nesse tempo, eles tinham o Antigo Testamento. E o Evangelho se desenrola e os povos são alcançados e fecha-se o cânon das escrituras. Nós temos os mártires. O sangue deles depõe contra nós. E temos dois mil anos de teologia, queridos. E temos YouTube. E você gosta do Netflix? E você passa mais tempo no Netflix do que amando Jesus, procurando nessas escrituras? O tempo está afindando para você, queridos, e para mim também. Até quando nós vamos... Meu Deus! Meu Deus! Se pudéssemos olhar um minuto da eternidade, queridos, nós queríamos estar debruçados sobre esse livro, dia e noite. Mas se nós pudéssemos debruçar por um segundo a respeito do inferno, nós estaríamos clamando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Você é tão espiritual quanto deseja ser, diz esse teólogo Leonardo Hanverhill, que eu descobri essa semana no YouTube. Foi uma bênção para mim, queridos. Eu estava procurando. Eu estava cavando. Eu peguei, então, os meus tratores. Eu peguei, então, as minhas pares. Eu peguei tudo o que eu tive e fui. Deus, me mostra a tua glória. Me mostra Jesus Cristo. Eu quero é isso, Deus. Eu não quero mais nada. Não quero tesouros. Não quero bolsa de valores. Não quero. Me mostra, Deus. O único bem precioso que existe nessa terra é que a gente procura e que a gente ache. Então, descobri esse servo do Senhor que aponta para Jesus. Eu te recomendo fortemente, querido. Leonardo Hanverhill. É um grande avivalista. As pregações dele incomodam, queridos. Incomodam, inclusive, pastores. Ele fala de uma forma, queridos, com esse senso de urgência que nós necessitamos, que nós precisamos. Jesus Cristo. É tudo sobre ele. E nós vamos para o segundo ponto, querido. Jesus é o bom pastor que cuida das suas ovelhas. Os outros evangelhos, queridos, falam que Jesus, então, ensinava. Jesus, então, chega a esse momento aqui da sua vida, atravessando o mar e grande multidão seguindo. Então, Jesus ensinava. Jesus passou o dia todo ensinando, falando a respeito do reino. E falando da sua palavra e falando das escrituras do Antigo Testamento, que apontavam para ele. E realizava muitas curas. Então, isso era bastante exaustivo. Esse dia, então, foi bastante extenuante. Foi difícil para Jesus, queridos. Não pense. Jesus se faticava. Jesus era verdadeiramente Deus, mas ele era verdadeiramente homem. Então, o seu corpo envelhecia. O seu corpo padecia. Assim como o nosso, queridos. É muito engraçado quando Jesus chega falando para determinadas pessoas. E aqueles líderes religiosos olham para Jesus e falam. Você não tem nem 50 anos. E fala que viu Moisés. Queridos, pregar a palavra, falar de Deus, envelhece. Imagina um homem de 30 e poucos anos. Alguém olha para ele e fala. Rapaz, tem quase 50, hein? Jesus estava, então, queridos, cansado aqui. Foi extenuante. Envolver-se com o reino cansa. Pergunte para o pastor de vocês. Pergunte para os pastores de vocês, queridos. Ovelha cansa. Estudar a palavra de Deus cansa. É extenuante. É prazeroso. Dá muito prazer, mas cansa. Jesus estava cansado. O povo estava cansado. E a multidão estava cansada. Povo, então, cansado e faminto, chegava, então, para Jesus. Marco diz assim. Isso não é relatado aqui no Evangelho de João. Como ele é citado, esse milagre é citado nos quatro Evangelhos. Vamos fazer uso deles. Diz assim. Viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles. E olha que lindo, queridos. Porque eram como ovelhas que não têm pastor. Para um povo cansado. Para um povo faminto. Tudo que é necessário, queridos. É de um bom pastor. E de verdes pastas. Comida farta. É isso que a gente precisa. Diz o versículo 10. Acompanhe comigo. Disse Jesus. Fazei o povo assentar-se. Pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase cinco mil. Jesus, então, queridos, está preocupado com esse povo. E fala. Senta, povo. Eu sei que vocês estão cansados. Aí tem muita relva. Fiquem quietos. Te lembra algo? Pastagens, descanso e um pastor. Abra comigo lá no livro dos Salmos, queridos. Capítulo 23. Capítulo 23. Capítulo 23. Verso 1 e 2. Diz assim. Esse, queridos, que é considerado o Salmo dos Salmos. E eu concordo. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz repousar. Faz aí o povo assentar, discípulos meus. Porque tem grandes pastagens, tem grandes comidas, e elas fartam o coração. E aqui entramos, queridos, na multiplicação em si. Então, Jesus pegou ali os peixinhos. Lá no capítulo 11, perdão, do versículo 11 ao verso 13. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu-os entre eles. E também, igualmente, os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, Recolhei os pedaços que sobram para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram encher os doze cestos de pedaços dos cinco pães de servada que sobraram aos que haviam comido. Jesus, expurgem, coloca da seguinte forma. O milagre continuava ocorrendo. As coisas haviam se multiplicado pela divisão e somado pela subtração. Jesus, então, queridos, vendo aquele povo, ele pergunta para Filipe, Filipe, quantos coisas a gente precisa? Filipe, então, fala, bastariam tantos, senhor. E Filipe dá uma resposta aqui engraçada, porque Jesus pergunta quanto. Ele fala, tantos não bastariam, senhor. Perguntei quanto, Filipe? Não estou perguntando quantos bastam. Estou perguntando quantos precisam, queridos, querido Filipe. Então, ele continua e André vem, olha, senhor, achei um menino ali que tem cinco pães e dois peixinhos. Cinco pães e dois peixinhos. É muito curioso, nos outros evangelhos, fala-se em peixe. Aqui em João, nos três outros evangelhos, é dito peixes e peixe. Aqui em João, ele fala peixinhos. Lembra lá da carta de João? Quando João fala bem assim, filhinhos. É uma linguagem muito afetiva de João. João tinha essa característica muito peculiar, então ele usa peixinhos. Vou te falar, queridos, você está em perigo. Se você encontra pessoas dentro da igreja falando peixinhos. Encontra pessoas falando beijinhos, abracinhos, igrejinhas. Você está em perigo porque essas pessoas são fofas demais. Essas pessoas são fofas demais, queridos. E elas cuidam de vocês. Elas têm afetos de misericórdia por vocês. Tenham os afetos, queridos. Se você encontrar um por aí, queridos, abrace o que ele vai te abraçar mais. Aperte o que ele vai falar mais peixinhos. E você, querido? Tem mandado um WhatsAppinho, uma ligaçãozinha, um abracinho, um chorinho, um alegrinho para os teus irmãos? Então, queridos, Jesus multiplicava os pães. Eu não sei como isso acontecia, se era em cima de uma pedra, se era dentro dos cestos. Só sei que as pessoas pegavam. E quanto mais elas pegavam, mais peixe tinha. E mais sobrava. Então, isso é profuso. E vejam, queridos, aqui não é nenhuma linguagem que Jesus transformou o peixe porque a gente é transformado. E toda aquela ideia, aquela coisa que a gente escuta por aí. E não, queridos, as pessoas estavam com fome, as pessoas precisavam de comer. E Jesus, então, multiplica cinco pães e dois peixinhos. Querem desacreditar, queridos, os milagres de Jesus. Isso é diabólico. Porque se Jesus não realiza milagre, Jesus não poderia realizar o grande milagre, que é tomar a sua própria vida. Você já ouviu alguém falando, eu tomei a minha própria vida do inferno. Eu tomei a minha própria vida e estou aqui. Não. Só um que pode falar isso. E nenhum vai conseguir. Nenhum. O único que conseguiu. Por isso que ele é chamado de as primícias da ressurreição. Porque ele foi o primeiro. Mas não será o último. Nós ressuscitaremos também. Nos movemos, nos locomovemos, queridos, como crentes, na igreja de Deus, na sociedade, no mundo em que vivemos, pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo. O mesmo poder, é como Paulo diz lá em Efésio, o mesmo poder que operou em Jesus na ressurreição, é o mesmo poder que está operando naqueles irmãozinhos na reunião de oração. Por que você anda tão aflito, crente? Por que você anda tão atabalhoado, de um lado para o outro, correndo como um rato? O poder da ressurreição está em você. Como é que você lida com os teus temores, queridos? Como é que você lida com os teus temores? Quanto poderíamos esvaziar, queridos, o gabinete pastoral? Não é desafogando o trabalho do pastor, queridos. Me entendam muito bem. O pastor foi vocacionado, chamado para isso, para cuidar da tua alma quando você necessitar. Mas você não corre a alguém de pastor, queridos. O pastor poderia fazer uma pergunta antes de receber. Claro, o pastor que eu conheço nunca fará isso. Ele poderia fazer uma pergunta. Você já orou? Antes de vir aqui? Você já leu a sua Bíblia? Se a pessoa falar já, aí ele pode falar. Tá bom, vamos para a segunda pergunta. Como você orou? Você chorou? Você derramou? Você foi desesperadamente à presença do teu Salvador, do teu Rei, do Redentor, do Glorioso Jesus Cristo primeiro para mim me procurar aqui com conselhos? Você olhou a sua Bíblia? Você viu o que as Escrituras têm a respeito disso? Você procurou? Ou você veio com preguiça? Não estou aqui, queridos. Pensem bem. Me escutem. Amenizando a dor, o sofrimento de vocês. O pastor deve ser procurado. Procurado. Mas a gente procura primeiro o pastor para depois procurar Jesus Cristo. A ordem é inversa. A gente procura Jesus Cristo. é orientado por ele. E se ele não trouxer uma solução exata naquele momento, querido, naquele momento de angústia que eu duvido que ele não irá fazer, aí você procura o pastor e os irmãos, queridos. Por que você está aflito, crente? São as contas, são os boletos, é um menino difícil lá na casa, é um maridão, é esposinha. Ele sabe antes que vocês peçam. Ele é o bom pastor, queridos, que dá a vida pelos seus, pelas suas ovelhas. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Não é com algumas coisas maiores, é nenhuma. Nenhuma. Alguma coisa. Alguma coisa. Lembra quando Jesus passava por certa cidade, então, ele é convidado por Marta a entrar na sua casa, e lá naquele capítulo glorioso, Jesus olha para Marta, toda atabalhoada, todo cheio de afazeres, para um lado, para o outro, e Jesus, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. A gente traz preocupação demasiada para o nosso coração, queridos. Demasiada. É muitas coisas. E ela vai para um lado, ela vai para o outro, ela quer servir. E a gente fala, mas como Marta é trabalhadora, olha lá, Maria está quietinha, quietinha aos pés de Jesus Cristo, enquanto ele pregava a palavra para ela. E ele só, e ela só ficava ali, quietinha, ela não queria nem ser vista por Marta, falava, Marta está falando de mim, mas eu quero ficar bem quietinha aqui no meu canto, ouvindo o que esse bom pastor tem para falar. E Jesus olha para Marta, Então, entretanto, pouco é necessário, ou mesmo, uma coisa só. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será retirada. Os benefícios que Jesus Cristo dá à tua alma, querido, ele não vai tirar. E ele te dá com abundância, ele é o bom pastor, que deu a vida por vocês. Não andeis ansiosos. Mas, queridos, O pão que nós necessitamos, de fato, não é esse pão esquelético, mas é o pão da sua própria carne. Veja no verso 11. Então Jesus tomou os pães, e tendo dado graça, distribuiu-os entre eles. Luca nos traz um acréscimo aqui, nessa parte, desse versículo, muito interessante, que nós não vemos aqui em João. E tomando os cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuísse entre o povo. Filtros são importantes para os nossos filhos, queridos. Netflix, YouTube, todas essas coisas, lá em casa eu estou para jogar a televisão do oitavo andar. Se vocês verem isso na televisão, não se assustem, eu já comuniquei. Filtros são importantes, e principalmente por conta da violência, queridos. A violência que é apresentada ali, e eu quero que os meus filhos não vejam aquilo. Mas parece que Deus não tem esse cuidado, não é? Deus não tem esse cuidado para que a gente veja a violência. Vocês lembram, lá no Antigo Testamento, queridos, quando o Senhor institui a Páscoa, a sua Páscoa, aquela festa tão bendita que o povo de Deus, então, deveria comemorar depois que saísse ali do Egito e adorasse o Senhor? É dito que, então, as famílias pegariam um cordeirinho e matariam esse cordeiro. Em ocasiões normais, ordinárias, esse cordeiro era morto em uma fazenda ou em algum lugar. Mas nessa ocasião ele é morto dentro da casa. E vocês acham que os pais falam, menino, vai para o quarto, que eu vou matar o cordeiro agora. Não! E falam, menino, vem ver, vem ver o cordeiro sendo morto. Não tem filtros, queridos, não tem filtros. Semana passada, na ceia do Senhor, o pastor o pastor fez algo muito interessante. Queridos, pastores, lembrem disso. Vocês vão perceber isso. Pastores têm sensibilidades em comuns que a gente não percebe. Na hora da ceia, ou aliás, antes das crianças dividirem, anunciando que as crianças iriam se dividir, o pastor fala bem assim, tragam as crianças antes da ceia do Senhor para que elas presenciem esse momento. Eu achei isso fantástico queridos. O pastor de vocês está atento. Ele sabe que as crianças de vocês, as nossas crianças, precisam ver o cordeiro sendo morto, sendo imolado. Jesus não nos poupa, Deus não nos poupa de vermos esse grande sacrifício, esse grande sacrifício. Evangelho, querido, não é coisa fácil, não é coisa barata. vir à frente, levantar a mão, participar de uma classe de catecúminos, ainda que sejam coisas boas, não podem remir os teus pecados, te livrar da condenação e te reconciliar com Deus. algo maior precisou ser feito, queridos, algo muito maior precisou ser feito. Um corpo teve que ser despedaçado, despedaçado. E quando você despedaça, um corpo sangue jorra. Você já presenciou alguma situação dessa? Eu já presenciei. e é estarrecedor, queridos. E era um porco. E aquele homem, a gente sabe, quando erra o coração, o porco, ele grita. Ele grita. E nessa situação, o coração dele não foi acertado. E mais, a pessoa não conseguiria segurar o porco, então ele saiu com a faca e sangue jorrando para todo lado e gritando. A cena não é boa, queridos. Tem que derramar sangue. Partiu e deu. Partiu e deu. Vocês lembram de algo? Lá em Lucas 22, 14, o nosso Senhor Jesus diz bem assim, que tomando um pão, tendo dado graças, a mesma cena aqui, a gente se repete, Jesus usa as mesmas palavras aqui desse milagre em João 6. Tendo dado graça, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazer isto em memória de mim. Santa ceia é coisa séria, meu irmão. Santa ceia é coisa muito séria. Tem muitos que não participam da santa ceia. Confessando a sua fé em Jesus, um dia passaram pela escola dominical, estão em suas casas deitadas. e tem muitos que participam e era melhor que não participassem, porque estão trazendo juízo para si. Por quê? Porque não entendem o que estão fazendo. É por isso que Paulo fala, tem que discernir o corpo, tem que entender o que está acontecendo. você entende o que é o corpo moído de Jesus? Isaías fala que ele foi traspassado, 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 quando deveria falar, transpassado. Eu corrigi no Isaías, claro que não. Ele foi traspassado, queridos, uma lança, vocês lembram? Uma lança transpassou o seu corpo, feriu gravemente e fala que o corpo dele foi moído. Moído. Você já viu alguém espancado? Jesus foi moído. E não foi moído só pelos soldados, queridos, ele foi moído pela ira divina que era minha e sua. as marcas, as chagas de Jesus, o sangue derramado ali no seu corpo, não era nada comparado à ira recebida no seu coração, no seu íntimo, na sua alma. O corpo de Jesus, querido, o preço do teu pecado, o preço do meu pecado, queridos. é o filho todo poderoso sendo morto num madeiro, fazendo-se inico por nós. E aí chama ele, chama ele para vir a ceia, chama ele para vir, liga, queridos, liga, liga e fala, é a ceiazinha. Ele vai falar, mais uma ceia? Quem vai pregar hoje? Aquele presbítero lá? Não, não é o presbítero que vai pregar, não. Jesus vai pregar. Só que ele não vai pregar com palavras, não. Ele vai pegar o corpo dele, ele vai sanguentar o corpo dele, ele vai colocar nessa mesa aqui, ele vai usar essa ilustração para te falar o que ele fez por você. Não é o presbítero ou o pastor Fábio ou o pastor Robson que vai pregar, queridos. É o próprio Jesus que vai pregar para você. Números 21, 5 diz assim, e o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto onde não há pão nem água e a nossa alma tem fastio desse pão vil. Repugnância do sangue e do corpo de Jesus Cristo. É isso que você está fazendo quando você não vem a ceia do Senhor e quando participa de forma indigna. Repugnância, querido, fastio, aversa, pão vil, não tem valor, é imprestável, não serve para nada esse sangue aí, esse corpo aí, esse negócio de santa ceia, não tem nada a ver. Arrependa-te, meu irmão. Arrependa-te hoje, hoje é o dia. volta-te para o bom pastor que morreu por você. Mas só ele não ficou morto, querido, ele ressuscitou. Cristo, queridos, todos os tesouros, Cristo, todo o perdão, Cristo, justiça nossa. Quem é Cristo para você? Já te perguntaram isso? Veja o que eles falam no verso 14, queridos, da sua Bíblia. Vendo, pois, o homem, o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus, que estavam para tirar, para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamar em rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Você acha que Jesus veio satisfazer os teus desejos? Jesus veio a esse mundo, então, olha, eu preciso dar todos os bens dessa terra para fulano ou para ciclano. E o que ele precisa, na verdade, é de um carro melhor. Ele precisa de uma casa melhor. Ele precisa de um bom marido. Aliás, ela precisa de um bom marido. Ele precisa de uma boa esposa. São coisas listas, queridos, mas Jesus não veio te dar isso. Ele nunca te prometeu isso. Ele te prometeu cruz, calvário, sofrimento, durante toda a caminhada, do começo ao fim. Queridos, olhem para os apóstolos, olhem para os homens santos da história da igreja. Paulo, queridos, onde tinha, o que Paulo tinha, queridos? A gente, às vezes, olha também para esses homens e fala, mas como eles eram miseráveis, oh Deus, oh Senhor, muito obrigado pelo carro que eu tenho, muito obrigado pela casa, muito obrigado pelos boletos, muito obrigado pelo emprego que o Senhor me deu. Louvado seja o Senhor, Ele te deu, querido. mas sabe o que muitas vezes nós não temos? Sabe o que a alma de Paulo tinha que você talvez não tenha, ou que eu não tenho? Era Jesus Cristo crucificado, era Jesus Cristo vivendo nele. Às vezes, a gente toma as expressões da Bíblia que fala que Jesus é o tesouro. E a gente pensa que é um tipo de tesouro diferente do que esse que a gente conhece. Ele excede todos os tesouros dessa terra, todos, juntados, não são nada diante de uma gota de sangue de Jesus. e você corre para essas coisas de forma amável, como um ídolo que você ama demais e você quer mais e mais e mais e mais e mais. Mas você nunca clamou um dia, Jesus me dá mais do teu tesouro, me dá mais, me torna um pobre, eu perco tudo para te ganhar, Senhor. Não fazemos, não fazemos com a frequência que deveríamos, se fazemos é pouco, é muito pouco, queridos. Quem é Jesus para você? Eu te respondo, alma vacilante. Jesus é o Filho de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que sofreu no teu lugar, que morreu, que deu o seu corpo por você. E eu te falo, você precisa desesperadamente dele, hoje, você não sabe se vai tombar quando passar daquela porta ali, você pode tropeçar, querido. contemplação, querido, de Jesus Cristo é o que falta a nós. Paulo vivia como um embriagado, queridos. Já pararam para ver Paulo quando ele começa a falar aquelas cartas Efésios? Ele começa, ele fala Jesus e Deus na eternidade e tal, e tal, e tal. Ele não prega uma vez que você tem que amar o teu próximo ali. Ele não prega uma vez que você tem que não adulterar. Mas ele começa falando de Jesus e ele se perde, querido, e ele se perde. Paulo faz isso todas as vezes, todas as vezes, contemplação. Os nossos irmãos do passado, os puritanos, eles faziam muito isso, queridos. Eles se retiravam e o entendam. Não precisa ser retirado para um bosque, queridos. Jesus fala de um quarto, de uma porta, simples. Para ver Jesus nas Escrituras e para passar tempo suficiente com ele, para ele satisfazer todos os desejos da tua alma. Isaac Embrius, um puritano do século XVII, escreveu um livro fantástico, queridos, olhando para Jesus. Esse puritano, pelo pouco que eu li da sua vida e a obra que estou lendo, ele diz que ele então se retirava todo o mês de maio de todos os anos da sua vida por um bosque. E ali passava um mês orando em comunhão com o seu Senhor. Olhando para Jesus, ele diz bem assim, eles, aqueles que olham para Jesus, veem agora em Cristo que a sabedoria ultrapassa o brilho do sol. Isso é lindo demais. A sabedoria ultrapassa o brilho do sol, sim, todos os tesouros da sabedoria. Em Cristo está o poder que supera a força das rochas. Ele não é apenas forte, mas a própria força. Em Cristo está a honra que transcende todos os reis da terra, pois ele é o rei dos reis e o senhor dos senhores. Em Cristo está a beleza superando a rosa de Charon, o liro dos vales. Ele é mais formoso do que todas as flores do campo, do que todas as pedras preciosas da terra, do que todas as luzes do firmamento, do que todos os santos e antes nos céus mais elevados. Esse tipo de Cristo que você vê no madeiro crucificado, coitadinho, essa é a visão que Cristo te dá dele mesmo e te chama para tê-la. Queridos, nós temos clamado aqui, queridos, que grande iniciativa, queridos, e vamos clamar por isso, nós queremos que almas sejam alcançadas, queremos ganhar as pessoas para Jesus, mas como nós vamos dar aquilo que não temos, queridos? Vamos falar para ele de felicidade, vamos falar para ele de salvação, vamos falar para ele de tal e tal coisa a respeito de Cristo, mas nós não temos na nossa alma, como você vai dar algo que você não tem? Queridos, Deus é gracioso e muito benigno para conosco, Deus tem pingado o orvalho da sua graça nessa igreja, pessoas e povos têm sido atraídas, como diz Piper, tem pingado, tem gotejado, mas nós queremos é chuva, chuva e muita, querido, abra sua bíblia durante a semana, vá para ela, corra para ela para encontrar-se com Jesus Cristo, marido, dá um tempinho aí, cuida desse menino aí, cuida dessa menina aí, que eu vou encontrar o meu Senhor Jesus depois a você, depois a você, ah Daniel, mas o meu trabalho, e se a gente for ficar só na vida de contemplação e tal, eu vou te falar queridos, o que aconteceria se você passasse a vida de contemplação, toda essa igreja aqui, o sapato seria o mais bonitos, os carros seriam mais bonitos, esposas seriam mais belas, filhos seriam mais obedientes, e Cristo seria exaltado, alma cansada, corra, corra desesperadamente para o braço do teu Senhor, medite nele, peça a ele, lhe dá com abundância, ele não impropera, ele não joga na sua cara, vá com caminhão, vai com pá, vai com tudo que você tem, cave, mais fundo que você puder, oremos. Deus, te louvamos por Jesus Cristo, te pedimos Senhor, uma única coisa, dá-nos desejos ardentes, incessantes por Jesus Cristo, no nome dele, amém, Senhor. Obrigado.